Olá, muito boa tarde, boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Obrigado, meu amigo Brito, a Fazenda Júnior e também a nossa, da adorável amiga e queridíssima Tiziane Pinheiro, que agora estão brincando de morango. Esse ponte, é cada situação, tadinho, vou falar uma coisa aqui, eu volto já já, eu terminei fazendo assim no Percival, está bem? Está tranquilo? Por uma razão, a gente estava conversando, a gente quando eu cheguei aqui, nós estávamos conversando e de ontem para hoje, logo que eu saí ontem aqui do Cidade Alerta, eu vi uma das maiores agressões que eu me lembro na vida. Eu não sei a capacidade que tem o ser humano de não ter o limite para nada. E eu estou falando desses dois aqui, bota até ali, que é mais fácil. Ela se chama Márcia e ele se chama Marco. Eles estão ali preparando o corpo do cantor Cristiano Araújo para o velório. Era um velório longo, era um velório longo. E ele precisava, né, precisava ter o corpo, uma preparação. Pois muito bem. Acontece, acontece o seguinte, acontece que esse homem aqui é um especialista nesse assunto. E essa mulher aqui é estagiária dos dois. Mas eles gravaram um vídeo, ela gravou, segundo consta até agora, ela gravou um vídeo em que os dois aparecem, né, os dois aparecem preparando o corpo do cantor. E agora, o vídeo, segundo ela, ela mandou para uma outra pessoa, colega dela, porque ela estuda enfermagem, colega dela, e esse vídeo ganhou a internet. É um vídeo que, por nada nesse mundo, nada, deveria ter sido feito, ainda mais ser colocado nessa maldita internet, que serve para muita coisa ruim. Abreviou a vida do ser humano em muitas coisas, facilitou em muitas coisas, mas acabou escravizando o homem em muitas coisas. Tanto é que aqui no estúdio, só para citar um exemplo, tem colegas que não conseguem, e não é que eles queiram, é mais forte do que eles. Eles precisam olhar o celular, precisam ver, senão eles não conseguem passar essas três horas e meia aqui em paz. Então é como se fosse, né, é como se fosse, não, é um vício, um vício e um mau vício, como todo vício. E o que ocorre, na internet, quando eu saio aqui ontem, tem a imagem do corpo do cantor, eu não vou descrever, porque evidentemente ele tinha acabado de sair de uma sala de necrópsia, para depois ir preparar o corpo para um velório de 15 horas e depois um enterro que demorou quase duas. E é uma barbaridade o vídeo, onde esses se deixam filmar, e mais do que isso, ainda ela brinca dizendo, ô, dá um tchau para mim, não é para ele, não, é para você. Ele era o cantor morto. Eu não sei, sinceramente, aonde nós vamos chegar. E o que é pior, não há uma lei, uma lei que os prenda de uma maneira longa, não há. Foi a maior invasão que eu vi na minha vida. Pegaram alguém, uma pessoa, fosse quem fosse, fosse quem fosse. Mas eles fizeram porque ali estava uma pessoa famosa que morreu num acidente trágico, contrariando o natural da vida. Eu ontem fiquei vergonha, com vergonha, de ter nascido ser humano. Porque eu vou dizer uma coisa, é o limite, é o limite da degradação, o que eu vi esses dois fazendo. Eu não tenho uma lembrança nessa minha vida profissional. De quase 40 anos, eu não tenho uma lembrança de algo que me deixasse tão mal. E eu fui ver o vídeo por uma razão. Eu fui ver o vídeo porque eu queria fazer o que eu estou fazendo aqui nesse momento. Mostrar o rosto dos dois e eles já foram demitidos, já foram indiciados pela polícia, que está achando a terceira pessoa que teria sido quem divulgou o vídeo. Mas o vídeo foi feito naquela sala e, segundo consta, pela mulher que você está vendo. Não é possível que a gente viva nesse mundo que não tem limite para nada. E você aproveitar-se da desgraça de um rapaz e de uma família e de milhões e milhões de fãs para filmar, porque eles só filmaram e colocaram na rede o do Cristiano Araújo, porque ele era famoso. O que esses dois fizeram envergonha a raça humana. Eu volto já, já. Bom, mas vamos nós. Já, já eu vou mostrar a reportagem desses dois que eu falei antes, que filmaram, brincaram com o corpo do cantor Cristiano Araújo. Mas daqui a pouco, plim, plim é na outra. Aqui é trão. Resumo. Esse aqui tem um nome que é inesquecível o nome. O nome dele é Ian Grace. Deve ser uma mistura do pai, que é Ian, e da mãe, que é Grace. Então virou Ian Grace. E ela se chama Thalita. Mostrar a foto dos dois pode nos levar a um pensamento. Ele, ele a seduziu. Ela aceitou o romance. Os dois, os dois começaram a namorar. E daí veio o problema. Não é nada disso. Absolutamente nada disso. Ian Grace e Thalita nem se conhecem. Ela tem 19 anos. Ele, ele tem 20 e poucos. Os dois nunca se viram. Mas eles hão de se encontrar. Por quê? Porque os dois acabam de ser presos. Ser presos numa circunstância. Numa circunstância em que ela... Põe a imagem dela para mim, por favor. Ela, essa jovem, bonita, acima de qualquer suspeita, ela é uma sequestradora. Ao lado dela estão sequestradores aqui de São Paulo. Eles destroem famílias. Eles levam as pessoas para cativeiros. Também a roubam mansões. Pergunta o que que ela é? Ela, ela é quem coordena tudo. E ele? Põe a imagem dele. Olha ele aí. Ele tem 27 anos. Para imaginar, ele é conhecido como ladrão de cambuí. Ladrão de cambuí. Ele. Na delegacia, há uma pasta. Nesse momento, 20 pessoas. 20 pessoas. Já estão na delegacia. 1,80m, louro. Olhos verdes. Família com ótima posição social. Ele preferiu entrar no mundo do crime. Ele e ela, os dois, vão se conhecer já, já. Deixa eu dizer uma coisa. Sempre eu falo aqui, sempre eu falo aqui, que o fundamental para a gente fazer é... No fundamental, eu estou exagerando, mas um dos aspectos fundamentais é usar esse espaço que tem aqui como um espaço de utilidade pública. E o que que isso quer dizer? Isso aqui tem que trabalhar para a sociedade. Isso aqui tem que servir. Tem que ter algum objetivo. Não é só ficar mostrando. Se tiver o cara, já bota ali. Não é só ficar mostrando. Ficar mostrando a reportagenzinha daqui. É óbvio que as reportagens ajudam, mostram, nos dão uma visão do que é, do que tudo que acontece. Mas, quando a gente mostra um caso, e esse caso, vai ganhando repercussão, por exemplo. Nós mostramos um caso aqui. Cadê a imagem aqui para mim, por favor? Obrigado, hein? Bota aqui para mim. Nós mostramos um caso aqui, de um sujeito, de uma moça bancária, 22 anos. Ela pegou uma carona com um desconhecido, o corpo foi encontrado, a moto da garota foi queimada. Os policiais estavam assistindo ao Cidade Alerta. Chamaram uma testemunha para depor. A testemunha descreveu o homem que estava dando uma carona para a Jéssica. O que aconteceu? Olha aqui, mostra os dois ali, por favor. Você há de lembrar. Você há de lembrar da foto. O que acontece? Lembra do caso dessa? Põe só a moça, para que a gente veja bem. Lembra da Jéssica? Corta para mim, pode deixar os dois. O que é que ocorre? Nós mostramos o caso. Os policiais olharam, pelas características de local, pelo jeito. Eles olharam e disseram, peraí, chamaram o homem que tinha visto a Jéssica pegando uma carona. Os policiais foram lá dentro e perguntaram para o homem, descreve para mim, descreve para mim, como é o homem que você viu? Os policiais, a testemunha, é assim, é assado, pá, 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 pá. Aí disse, é assim, é assado aí? Os policiais se entreolharam e um deles disse assim, fica um instantinho aqui. Pegaram a foto de um traficante preso e disse, moço, não disse porque o cara estava preso. Pode ser esse aqui a testemunha? Resumo, o traficante que estava preso era apaixonado pela moça. Os dois tinham até, tiveram um relacionamento. Ela chegou a fazer trabalhos para ele. Quando ela quis sair, ela foi morta. Resumo, nós contamos esse caso passo a passo. Passo a passo. O que que aconteceu? Os policiais se ligaram e aí, aqui o cara preso. Põe mais dele preso aí, faz favor. Se tem, o que que, olha ele aí. Você vai vendo, essa, acabou de chegar, o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ele estava preso, preso, e vendo cidade. Nós mostramos na época o que uma pessoa viu, contamos o que que a pessoa viu. Os policiais assistiram ao cidade e disseram, será que não é ele? É muita coincidência local, jeito e tudo. Não deu outra. Já está preso o matador de Jéssica. E isso, corta aqui para mim. E isso, é o que eu digo. Graças a você e a mim. Quando eu digo a mim, é, somos todos nós de cidade. Graças a nós dois. Porque a gente vai vendo, vai se interessando e ele já está na cadeia. Põe no cidade. Dentro da viatura, está o homem que, segundo a polícia, matou Jéssica Alves. Um ano depois do crime, vem a público o rosto, a identidade do assassino. O nome dele, Iranildo Queiroz dos Santos, o alemão. Para a polícia desvendar o crime, uma testemunha-chave falou. Do depoimento que aconteceu nesta delegacia, veio a surpresa. Alemão já estava preso. Um mês depois de matar Jéssica, o criminoso foi detido, por acaso, na mesma região. Acusado de tráfico de drogas, a polícia descobriu que alemão era procurado da justiça, depois de uma saidinha temporária, em que nunca mais voltou. Ele esconde o rosto. Está agitado. Alemão é considerado perigoso. Preso sete vezes por roubo. Era ele quem comandava o tráfico de drogas na região, havia poucos meses. Era Iranildo Queiroz dos Santos, o homem misterioso. Naquela noite, a irmã mais nova de Jéssica estava aqui nesta praça. O local é conhecido como o Largo dos Mendes. É um ponto de encontro de jovens da mesma cidade. Passava das 10 horas da noite, quando a garota de apenas 19 anos viu a irmã passar de moto por esta avenida. Ela reparou, de fato, que havia um homem na garupa, mas não conseguiu ver o rosto, porque ambos estavam de capacetes. O que a jovem não imaginava é que na garupa estava alemão, o assassino da jovem bancária. A investigação aponta que a relação entre a vítima e o assassino foi além da venda de drogas. Testemunhas revelaram que Jéssica conheceu o criminoso assim. Ela, por mais de uma vez, chegou a ser chantageada. Alemão se apaixonou pela garota de 22 anos. E, obcecado por ela, fez o que fez. Roubou a vida da jovem. O pai da menina continua abalado. A voz embargada é um indício claro de que essa dor não tem cura. Isso, na verdade, a gente nunca vai esquecer, porque é minha filha, então, nunca, essa dor nunca vai passar. Por mais que o tempo passar, por mais que essa pessoa seja presa e tudo, isso nunca vai passar. O pai de Jéssica não quer ficar frente a frente com o homem que foi capaz de tamanha atrocidade. Quando o alemão aparece, seu Jorge está longe dali. A polícia acredita, com mais provas e depoimentos, que os dois tiveram relações sexuais em cima do sofá abandonado. A pedra usada no crime estava ali, no Monte de Entulho. Depois do assassinato, acredite, ele foi para o bar e desabafou. O delegado conta que alemão afirmou, se ela não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Naquela semana, Jéssica tinha abandonado o antigo emprego, em busca de uma nova oportunidade de trabalho. E foi bem aqui, neste mercado que tinha acabado de inaugurar, que ela conseguiu. Na terça-feira, passou por entrevistas e conseguiu bons resultados. O salário iria dobrar e ela começaria na semana seguinte. Ninguém imaginava, nem os novos colegas, muito menos a família, que três dias depois da entrevista que aconteceu aqui, no novo emprego, ela seria assassinada. A polícia só conseguiu o relato da testemunha-chave no mês passado. E a partir daí, conseguiu montar as peças. O alemão que estava preso por roubo e tráfico, agora é acusado também de latrocínio. Porque roubou e queimou a moto de Jéssica depois de assassiná-la. Saber que nunca mais vai poder ver, né? Então, isso é muito triste isso, né? A gente não deseja isso para ninguém. A polícia estava certa. Quem matou, a conhecia. A estradinha sinuosa está na cidade de São Roque. Foi onde Jéssica cresceu. A jovem bancária tinha planos de casar. Estava noiva. Tudo foi por água abaixo. É, sem entender, né? O que aconteceu, o que houve para eles fazerem isso com ela, né? A moto, o local. Só foram descobertos dois dias depois do assassinato. Como então, o metal ainda estava quente. Para roubar não foi. Daí queimaram a moto, que foi a prova. E o celular que sumiu, né? Também seria uma prova principal, né? Naquela manhã, o vento estava forte. Na mesma manhã em que o pai de Bruno passeava com o cão. Naquele dia, como é que foi? O seu pai estava passeando com o cachorro, e aí? Aí ele foi lá para o fundo com o amigo dele e encontrou o corpo lá. Na hora, eu imagino que deve ter sido um desespero. Aí ele veio correndo, chamou minha mãe. Aí minha mãe foi até lá também para ver. Aí depois juntou as pessoas. O desespero da família não cessou ali. Ao contrário, ganhou força diante da notícia de que Jéssica não estava desaparecida. Estava morta. O campo de futebol de terra batida deixou ali de ser ponto de encontro e diversão para se tornar a cena de um crime. Não conseguia desidentificar. Depois acho que por causa de roupa, alguma coisa assim, que eles ficaram sabendo quem era. Os moradores chegaram a comentar que ouviram gritos. Vocês ouviram? Porque a casa de vocês está próxima. Vocês chegaram a ouvir alguma coisa ou nada? Nós daqui não ouvimos, mas os pessoal que moram para lá, ouviram. O pessoal que está mais do lado de cá do campo? Porque como foi ali, aí as casas ficam bem mais próximas do que a minha. Eles escutaram. Foi o pai do garoto que sem querer ajudou a polícia e a cena que ele viu foi forte. Foi neste local que Jéssica foi brutalmente assassinada. O homem estava na garupa. A informação obtida pela polícia foi dada por testemunhas, que confirmaram que a garota pilotava a moto e carregava uma pessoa na garupa. Um homem que até hoje não foi identificado. Eram cerca de 10 e meia da noite, quando os dois entraram neste enorme terreno. Pararam aqui nos fundos. Na ocasião, este ponto estava com morros de terra. Ninguém viu exatamente o que aconteceu na parte de trás. O fato é que a jovem foi encontrada na manhã seguinte. Estava sem as roupas, a parte de baixo. Havia evidências de violência sexual. Uma pedra de cerca de 40 centímetros foi utilizada como arma do crime. A polícia só descobriu, naquele instante, que se tratava de Jéssica, porque a bolsa da garota também estava aqui, abandonada no meio do mato e da terra revirada. Jéssica Alves adorava ir a festas. Naquela noite, saiu de casa para dormir na casa de um tio, também no interior de São Paulo. Mudou a rotina e o destino para sempre. Jéssica era mãe de uma criança de dois anos, que agora está com a família. É difícil, porque agora saber que a gente não vai mais conversar com a pessoa, estar ali perto da pessoa, é difícil para a gente, né? Dói muito. E aí você vai vendo, você vai vendo a imagem. Preso como traficante, agora a polícia descobre. Porque a gente mostrou aqui que ele também é o assassino da moça. Corta para mim, meu filho. Eu vou direto, eu vou direto com a nossa Capitão Nascimento. Ela tem mais informações sobre o caso Jéssica, que finalmente é resolvido. Boa tarde, Capitão. Boa tarde, Marcelo. O delegado fez o pedido da quebra do sigilo telefônico da Jéssica, e já conseguiu identificar outros membros do bando do tráfico de drogas. Agora, o que o delegado quer saber é se esses homens, além de participarem do esquema de tráfico de drogas, se eles também tiveram participação na morte da jovem. Lembrando que o alemão já foi preso sete vezes por roubo. Ele, que é da cidade de Arapiraca, em Alagoas. E a polícia quer saber se lá ele também cometeu outros crimes, Marcelo. Obrigado, Capitão. Obrigado. Não é plim, plim é na outra, é trão. Eu tenho a implicância com esse negócio. Olha, desses piquinhos assim, agora... É negócio de ché, o ché faz biquinho. Eu nunca vi isso. Mas é um negócio que me dá uma agonia. Você faz biquinho também, Marcelo, negócio? De jeito nenhum. Faz um biquinho para eu ver. Você é ridículo, Percival. É um negócio assustador. Só pedidos. Eu estou te enquadrando aqui. Se vocês enquadraram o Percival mais fechado aqui, daqui a pouco vai cortar aqui, hein? Coitado de Percival. Abre essa lente aí, meu filho. Olha que lugar bonito, ó. Olha que bonito, ó. Tudo bonito. Isso. Agora ficou bonito o negócio. Porque senão, não adianta. Faz um lugar tão bonito para não mostrar. Tem que mostrar. Abre a lente. Abre mais. Deixa eu ver. Até prender todo mundo. Abre mais. Isso. Mostra a minha cadeira ali. Isso. Aqui é onde eu sento. Tá licença para você passar a sua frente. Aqui, ó. Eu tiro uma carona aqui, de vez em quando. Eu dou uma sentadinha aqui, assim. Porque o negócio aqui é longo. O ideal era eu ficar aqui, ó. Que aí... Ficar ótimo, né? Tá difícil a vida, sabe, Perci? Eu vou brigar. Não posso mais... Não pode mostrar a simulação. Acabou o dinheiro para fazer. Pode? Eu empresto algum. Empresta, porque tá faltando 700 reais para terminar o mês. Vê se é possível isso. Bom, deixa eu dizer uma coisa. Ela chama-se Gemimar. Não me pergunte o que que quer dizer Gemimar. Essa eu também tentei. Eu pensei que a mãe mimava. Mima. G. Resumo. Eu quebrei a cabeça e fiquei com a cabeça quebrada. Ela é manicure. Esta aqui... Isso aqui é uma anta. Chama-se Joab. Eu vou mostrar um vídeo onde ele se declara para ela. Onde, depois de uma separação, ele diz que vai mudar. Põe o vídeo para mim, faz favor. Eu te amo muito. Muito, muito, muito te amo. Quer namorar comigo? Por que você está me dando essa aliança? Depois de um ano e três meses. Eu te amo. Porque eu quero te mostrar que vai ser diferente dessa vez. Você te dá só essa única chance. Para quem achou que é terminar desse jeito, não vai terminar assim. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Não, na saúde e na doença, não só na alegria. Esse vídeo era a tentativa dele reconquistar ou reconquistar a mulher. Ele morou com ela há coisa de um ano e ele sempre... A única coisa que ele não quer é trabalhar. Como ele não gosta da hora do Brasil, que é pegar nos pesados, ela diz, ó, você arruma um emprego ou sai de casa. Ela, então, faz essa surpresa para a esposa. E aí ele leva a moça para jantar, mostra as alianças, faz o pedido de namoro, né? E, quer dizer, é um pedido a mais. Ela não fica... Quer ver? Mostra o vídeo de novo para mim, faz favor. Porque eu não vi... Olha o rosto dela. Eu te amo. Quer namorar comigo? Por que você está vivendo essa aliança? Depois de um ano e três meses. Eu te amo, porque eu quero te mostrar que vai ser diferente dessa vez. Você te dá só essa única chance. Para quem achou que é terminar desse jeito? Não vai terminar assim. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Não, na saúde e na doença, não. Só na alegria. Só na alegria. Aí ela vai e aceita. Naquele dia, eles foram a um churrasco na casa da mãe da moça. Foram a um churrasco e seria exatamente ali o fim. Põe no Cidade. Quem vê esse vídeo, pensa que se trata apenas de uma declaração de amor. Gemima, eu te amo muito, 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 eu te amo. Quer namorar comigo? Na gravação de celular, aparecem Joab e Midion da Silva, de 26 anos. Um homem aparentemente arrependido, depois de mais uma briga com a companheira, Gemima da Veiga Gomes, de 32 anos. Gemima tinha terminado a relação, que durava pouco mais de um ano. E Joab tentava convencê-la de que iria mudar. E por que você está me dando essa aliança, depois de um ano e três meses? Porque eu te amo, porque eu quero te mostrar que vai ser diferente dessa vez. E Gemima, apesar de já morar junto com Joab, sonhava em formalizar a união. Mas a atitude parece que não agradou tanto assim. O casal troca alianças e se beija. Toda essa alegria teria continuado até este almoço. O encontro em família num domingo, na casa da mãe de Gemima. A manicure, muito vaidosa, se arrumou. Parecia estar alegre. Tirou muitas fotos naquele dia. Sozinha, com o marido, com a mãe, com os parentes. Até ali, em nada havia desconfiança que esse seria o último dia de vida de Gemima. Uma dor muito doída, perder um filho que a gente cria. A gente tem maior carinho pelo filho. Quando foi por volta das sete horas da noite, a mãe da Gemima saiu de casa para ir à igreja. Quando saiu da residência, viu do lado de fora a filha e o genro conversando. Estavam até abraçados. Mas quando ela chegou na igreja, se lembrou que precisava de um DVD. E voltou até a casa dela. Passando novamente pela filha e o genro que estavam no mesmo lugar, abraçados, conversando. Ela entrou em casa. Ao sair, já ouviu um barulho muito forte. Ela não imaginava. Mas já eram os tiros que o genro estava acertando na filha. Ela correu rapidamente, ainda sem entender direito o que estava acontecendo. Só deu tempo de pegar a filha nos braços e tentar ali ainda conversar com a sua filha, mas ela já não respondeu mais. Eu cheguei, botei a mão debaixo do pescoço dela, da cabeça, assim, e chamei minha filha. Minha filha se pega com Deus. Eu sou Deus agora, a filha se pega com Deus. Ela abriu a mão, o olho, olhou para o céu e fechou. Igual como estava desmaiada. Gemima ainda foi socorrida, mas não resistiu. O motivo de Joab ter assassinado a esposa ainda é um mistério. Aparentemente estava tudo ótimo, ninguém desconfiou de nada, porque eles estão acostumados a ter essa discussão e depois ficava tudo bem. O Josué, que é irmão da vítima, ele estava em praticamente todas aquelas fotografias, na que ele não estava, ele tirou as fotos. E naquele momento era apenas uma confraternização em família, um almoço de domingo, como em tantas famílias. Você ali desconfiou de algum comportamento do seu cunhado diferente? Não, não, não desconfiei de nada, né? Tanto é que eles sempre estavam lá em casa, ficavam, no final de semana passavam o dia em casa, sempre conversando. O irmão da vítima conta ainda que quando conheceu Joab, achou estranho o fato do cunhado não trabalhar e apenas a irmã sustentar a casa. E logo arrumou o emprego de ajudante geral para Joab. Eu me sinto uma pessoa traída, como se uma pessoa tivesse me dado uma apunhalada pelas costas. E eu tentei ajudar tanto, eu tentei ajudá-lo tanto e fez isso com a minha irmã. Três meses antes do assassinato, a Gemima apanhou do Joab. Esta agressão ela denunciou à polícia. A melhor amiga, quando chegou na casa dela, viu o estado que a Gemima ficou depois dessa agressão. Conta pra gente como é que ela estava. O rosto dela ficou roxo, todo roxo, machucado assim. Eu ainda falei pra ela, Gê, pelo amor de Deus, Gê, sai fora desse homem, esse homem vai acabar matando você. A melhor amiga, que tem medo de mostrar o rosto, acompanhou também muitos momentos de crises de ciúmes de Joab por Gemima. Mas num determinado momento, ela percebeu que a amiga era completamente apaixonada pelo marido. Até um gesto que ela sempre disse que nunca faria por Joab e ela fez. Uma tatuagem com o nome do companheiro. Ela falava, nunca, Deus me livre de fazer uma tatuagem com o nome de um homem ainda. O amor que Gemima dizia que sentia por Joab assustava até mesmo a própria mãe. Ela passava a roupa dele, guardava a roupa dele. Ela fazia lá em casa mesmo, quando ela chegava pra comer, ela fazia o prato primeiro pra ele levar onde ele estava sentado. Enquanto o assassino está solto, é a família de Gemima que se sente presa. Com medo de Joab, os parentes de Gemima até mudaram de endereço. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Não, na saúde e na doença, não, só na alegria. Pois bem, e aí? Está o homem que é apontado como assassino. E está solto. Mas agora, nós vamos saber com a nossa capitão Nascimento, por que ele está solto e se ele vai continuar solto. Diga lá, capitão, por favor. Marcelo, ele continua solto porque o delegado fez o pedido da prisão dele e espera agora uma resposta da justiça. A justiça ainda não assinou. E esse é o medo da família, que demore muito para o juiz assinar e ele tenha tempo para fugir. O delegado não teve dúvidas de que o Joab cometeu o crime, isso porque o depoimento da mãe foi muito importante e também de uma vizinha que, depois do assassinato, viu o criminoso fugir. Marcelo. Obrigado, capitão. Silvana, Carolina e Gilson. Gilson, Carolina e Silvana. Ela, Carolina, filha do casal. Eu não sei, sinceramente, eu não consigo saber o que eu às vezes entendo. Não é que eu entenda. Vou retificar. Eu, às vezes, tento perceber o que ocorre em relação ao homem. Negócio da posse, de se achar dono. Mas, em relação à mãe, eu não consigo entender o tamanho do egoísmo. Porque, do homem, eu consigo perceber e jamais perdoar. Mas, de uma mãe, nem perceber eu consigo. Explico por quê. Ele avisou para ela que ia se separar. E ela foi e disse, não, não vai se separar. E começou a persegui-lo. Num determinado momento, o que é que ocorre? Ocorre o seguinte. Ela o encontra numa dessas constantes perseguições. E ele para e diz, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais. E ela diz o seguinte. Se você, se a gente não voltar a uma boa, eu vou acabar com a vida da nossa filha. Só isso, da boca de uma mãe, eu já não consigo compreender. Uma mãe dizer isso. Mas, ele não levou, claro, a sério. Deveria ter levado. De repente, um parente liga para a casa dela, onde ela está com a menina. E ela diz o seguinte. Ela, a mãe, diz o seguinte. Olha, a Carol sumiu. Carol sumiu. Desaba o mundo. Chama a polícia, chama a pai, chama tio, chama todo mundo. E a polícia, a primeira coisa que faz, é o quê? Evidentemente, ir na casa da menina, para ver se encontrava ali alguma pista. Pois, muito bem. Não precisou ir muito longe. Trancada num quarto, estava a menina. Não preciso nem dizer como. Os dois foram depor. Pai e mãe. A mãe, apontada como a assassina, aproveitou um descuido da polícia, escorreu da delegacia e fugiu. Põe no Cidade. A única coisa para ferir o pai da menina era fazer isso. Por que, Silvana? Por que que tu fez isso? Por que? Um caso que desafia as autoridades policiais e desperta interesse da psiquiatria. A mãe acusada de matar a própria filha e que desaparece, sem levar nenhum documento, celular ou cartões de crédito. Um crime difícil de desvendar, qual seria o verdadeiro motivo para tamanha crueldade. Na foto do alvo de família estão Gilson, Silvana, o filho mais velho, ainda do primeiro casamento, e Carol, que festejava o segundo ano de vida. Até então, uma filha desejada e idolatrada pela mãe. Conforme o delegado responsável pelo caso, mais de 40 pessoas foram ouvidas durante a investigação. E todas descreveram Silvana como uma mãe cuidadosa. Então, o que levaria essa mulher a asfixiar a própria filha de 7 anos, esconder o corpo e ainda simular o desaparecimento da menina? Neide, avó paterna da Carol, nos mostra o capricho que a Nora sempre demonstrou com a filha. Aqui, revendo o álbum de fotos da Carol, a gente vê o aniversário de 2 anos, que a família aparece. E justamente isso que chama a atenção. Todo o zelo, o cuidado, o capricho que a mãe tinha. Isso aqui são os 7 anos da menina. E vejam só, tudo muito bem cuidado, com adesivos, mostra a vida da menina Carol. E justamente isso que chama a atenção da senhora, né? Como a mãe que tinha todo esse capricho, todo esse cuidado, seria capaz de cometer o que ela fez? Tirar a Carol da gente. Por que, Silvana? Por que que tu fez isso? Porque o irmão era feliz com ela. Olha ali, olha o que, tadinho. Era só felicidade. Gilson foi o terceiro marido de Silvana. Juntos conviveram durante 13 anos. Há cerca de 8 meses, já estava em outro relacionamento. Quando viu a sua vida se transformar. Silvana estava com Carol e com outro filho dentro do carro. Ela subia pelaquela pista, quando teria simplesmente cruzado essas vias e batido no carro, junto com um caminhão que descia sentido contrário. O motorista desse caminhão relatou aos policiairos rodoviários federais que nada pôde fazer para evitar o acidente. Porque simplesmente o carro de Silvana cruzou a pista contrária. Apesar do susto, Silvana, o filho mais velho e Carol saíram do acidente sem nenhum ferimento. Logo depois de saber o que tinha acontecido, os avós da garota tentaram falar com a menina. A Silvana apenas informou que Carol estaria dormindo. Algo que dificilmente acontecia durante as tardes. Quando foi mais de 4 e meia, 5 anos, não sei, eu liguei de novo. Mas ela já tinha matado a Carol. Essa era a residência que a família viveu durante os 13 anos que Gilson e Silvana estiveram juntos. Após o acidente e as várias ligações da avó e dele mesmo, Gilson, procurando a filha, ele resolveu vir até a casa. Gilson, você veio justamente até o portão. Aqui, quando você chamou a Silvana, o que ela disse já? Onde que ela apareceu? Ela apareceu naquela janela ali, na segunda janelinha. E ela perguntou se eu não estava comigo, se eu vim procurar a Carol porque ela não estava comigo. Aí, nesse momento, ela já falou assim, Gilson, a Carol sumiu. Aí eu assim, Carol, Silvana, tu já procurou dentro de casa? Não. Aí ela veio abrir o portão para mim, a gente entrou, procurou dentro de casa, sei lá, poucos minutos e tal. E na hora eu já saí desesperado para procurar os vizinhos, para ver se ela podia estar em algum vizinho. Agora, naquele momento que você entrou aqui no portão e foi procurar a sua filha junto com a sua ex-companheira, você procurou em toda a casa, como você mencionou, agora você não chegou a ir nos fundos da casa, onde a gente não tem a visão agora, mas é onde justamente fica a edícula e ela foi encontrada. Lá você não foi. Eu não abri a porta porque a porta estava trancada. Esse quartinho sempre estava trancado, sempre. E até eu pedi para ela abrir, daí ela disse, não, Gilson, essa chave eu nem sei mais onde está essa chave. Pouco tempo, já tinha muita polícia aqui também, ajudando. Eu perguntei para o policial assim, ó, vocês já arrombaram aquele quartinho? Vamos arrombar aquele quartinho para ver? Aí veio um outro polícia, não, a gente já verificou, não tem nada. E eu acho que foi a melhor coisa do mundo, porque se eu tivesse aberto lá, eu ia ver ela. Isso aí, para mim, para assim, ó, no caso, assim, ó, eu mil vezes não teria achado ela. Para o avô, o que levou a Nora a assassinar a Carol seria o ciúme. Ela queria que tu voltasse para ela. Aí o Gilson, não, não vou voltar mais. Então ela viu que a única coisa para ferir o pai da menina era fazer isso. O último local em que Silvana foi vista é justamente a Delegacia de Proteção à Criança, à Mulher e ao Adolescente. Aqui estava ela, Gilson, o irmão dela e outro conhecido da família. Todos vieram aqui para registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento da menina Carol. Naquele momento, os policiais já acharam estranho o comportamento de Silvana. As informações eram passadas mais por Gilson. Mas como se tratava-se de um caso de uma menina desaparecida, os policiais então acharam que era somente esse, o nervosismo de Silvana. Mas depois de determinadas horas aqui na Delegacia, enquanto o Gilson continuava com os policiais, passando mais informações, características da filha, Silvana simplesmente desapareceu. Ela foi vista pela última vez através de uma câmera de monitoramento, aqui mesmo na Delegacia. Estava vestindo uma jaqueta e uma calça leg preta. Dobrou essa esquina e dali nunca mais foi vista. Silvana Siegler está com 48 anos, com mandado de prisão preventiva, acusada de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e ainda mais os agravantes, pela vítima ser uma criança e filha da acusada. E esta, esta é a mãe assassina. Esta é a mãe que teve coragem de matar a filha de sete anos. E eu acredito, eu acredito, que todos nós, todos nós, não conseguamos entender o que ela foi capaz de fazer. E eu tenho certeza que um de nós, em algum canto desse nosso país, vai reconhecer essa mulher para ajudar a colocá-la na cadeia. Olhar para ela é poder olhar também que ela pode estar com cabelo curto, pode estar com cabelo pintado de preto, de ruivo, o que seja. Mas, a índole ela não vai perder. Se você viu essa mulher, se você conhece essa mulher, se você sabe onde ela está, ligue. Ligue para o diz que denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Essa mulher nos dá, né, nos dá a dimensão do que um ser humano pode ser de desprezível. Mas, quando eu comecei, entrei aqui hoje, eu falei de algo que tem a ver com essa mulher que se chama Márcia e com este homem que se chama Marcos. Eu, ontem, ao sair daqui, a primeira pessoa a me mandar o vídeo foi a Capitão Nascimento. Depois, logo em seguida, a Adriana, que é a secretária do R7, secretária do diretor do R7, o nosso guerreiro, e ambos. Eu gosto, adoro os dois, porque são pessoas muito carinhosas, de ótimo trato. Resumo, a Adriana também me mandou o vídeo. Quando eu abri o vídeo, eu pude ver, né, eu pude ver o quanto alguns seres humanos são desprezíveis. Eu pude ver o quanto, o quanto há entre nós gente que eu não sei nem por que nasceu e por que eu estou falando isso. Eu espero que você não tenha visto. E se você não viu e aparecer para você ver, não veja. Eu vi por uma única razão. Eu vi por uma responsabilidade profissional. Se não, eu não teria visto. Eu não vou mostrar aqui e jamais mostraria. Mas a cara desses dois, é necessário que a cara deles seja mostrada. E nós, né, dos que nos cidades, até consultamos o departamento jurídico e disseram, o vídeo não pode mostrar. Eu disse que é óbvio, o vídeo nem precisa. Mas o rosto, não há problema, porque a polícia já os indiciou. Eu não vou descrever o vídeo porque, primeiro, é uma coisa de extremo mau gosto. Segundo, em respeito à família do cantor Cristiano Araújo. No momento em que o corpo saiu da necrópsia, foi para uma clínica, que é uma clínica especializada em preparar o corpo para velórios. E o velório do cristiano seria um velório longo, como foi, 15 horas, mas pelo menos duas horas de inteiro. Então é necessário que haja uma preparação especial. Pois muito bem, esses dois, esse estava preparando, porque a especialidade dele é essa, e ela é uma estudante de enfermagem que estagiava na clínica. O corpo do rapaz está ali, e obviamente que eu não vou descrever as condições em que o corpo estava. E ela começou a brincar. O que eles dizem é só imaginar como se fosse um de nós, um parente. Não dá para entender. E por que eles fizeram? Porque ali, inerte, estava uma pessoa famosa. Porque eles poderiam ter feito com dezenas de corpos. Se aproveitaram dessa fatalidade. Olha o que eles dizem. Põe para mim. Aí eu tenho que fumar de cá para não pegar oito. Dá um tchau aí. Não mesmo, né? Isso era uma brincadeira com o corpo. Com o corpo de Cristiano Araújo. A partir daí, a partir daí, segundo ela, os dois já foram demitidos. Segundo ela, ela mandou para um colega de turma que teria colocado o vídeo na internet. É uma pena que o nosso país seja um país tão frágil nas suas leis. Porque fazer isso com qualquer corpo é, na verdade, uma agressão à raça humana. A qual eles não deveriam estar incluídos. Porque é um absurdo. É um absurdo a um ponto que nós mandamos o nosso roloares lá para saber o que gente é essa. O que a polícia vai fazer se tem cadeia, se não tem cadeia. Põe no Cidade. Para a Polícia Civil de Goiás, não restam dúvidas. As imagens que mostram o corpo do cantor Cristiano Araújo sendo preparado para o velório foram feitas nesta clínica especializada em tratamento de corpos que fica no setor aeroporto, na região central de Goiânia. Na clínica, a informação é de que os dois funcionários foram demitidos após a repercussão provocada pela divulgação em redes sociais e aplicativos de celulares do vídeo e fotos do corpo do cantor. Tudo bem, moça? Tudo bem. Tem algum responsável da clínica? Olha, no momento a gente não está podendo porque a gente está... só está mesmo com a assessoria de imprensa. Mas assim, não tem nenhum diretor que pudesse falar com a gente? Não, no momento não. O caso está sendo investigado por esta delegacia, que já identificou os funcionários da clínica. Segundo esse delegado, o vídeo foi feito por Márcia Valéria dos Santos Lousada. Nas imagens, além de Márcia, ainda aparece o colega dela, Marco Antônio Ramos. No depoimento prestado à polícia, Márcia admitiu ter filmado o corpo do cantor e enviado as imagens para um colega de faculdade, identificado como Leandro. E essa pessoa ontem não estava na cidade e nós não, portanto, nessa tarde de hoje, com certeza nós iremos ouvi-lo. A Polícia Civil de Goiás chegou a anunciar que iria prender os dois funcionários em flagrante. Só que, antes que isso acontecesse, um advogado da empresa procurou a delegacia, onde os dois funcionários e um diretor se apresentaram, prestaram depoimento. A princípio, eles vão responder a esse processo em liberdade. Se condenados, eles podem pegar até três anos de cadeia pelo crime de vilipêndio de cadáver. A repercussão foi tanta aqui que a Polícia Civil decidiu fazer um alerta. Quem está recebendo essas imagens e repassando para outras pessoas também podem ser punidas. O compartilhamento das imagens provocou revolta nas redes sociais, onde fãs e amigos do cantor Cristiano Araújo repudiaram a atitude criminosa. O cantor Tiago Brava e vários outros artistas publicaram mensagens nas redes sociais, pedindo para o público evitar a publicação e o compartilhamento das imagens. Quem está recebendo e compartilhando as imagens pode ser punido. Os advogados do escritório, que cuidava da carreira do cantor Cristiano Araújo, já anunciaram que vão processar a clínica onde Márcia e Marco Antônio trabalhavam. O jornalismo da Record teve acesso ao depoimento da diretora administrativa da clínica. Laurinete Menezes de Oliveira disse que tomou conhecimento das imagens através das redes sociais e imediatamente determinou a demissão dos dois funcionários. Márcia Valéria, que trabalhava na clínica há quatro anos, declarou para a polícia que o vídeo feito por ela tem cerca de oito minutos. Ela alegou que o colega Marco Antônio não viu o que estava sendo filmado. Márcia admitiu que filmar o corpo do cantor foi um ato impensado e que enviou o vídeo para Leandro, um colega de faculdade dela. Leandro também deve ser indiciado pela polícia civil. Assim que as imagens do corpo de Cristiano Araújo foram divulgadas, a superintendência da Polícia Técnico-Científica divulgou uma nota, prestando solidariedade à família do cantor e repudiando a atitude da funcionária da clínica, que fez as fotos e o vídeo. Pô, bem, mas já está feito. Isso é que não tem, é o que eu estava dizendo ainda há pouco, não é possível, não é possível que a gente imagine que tenha outros seres humanos que consigam chegar a esse ponto e ainda brincar, brincar. Dá um tchau, não pode, é inacreditável. E aí tem uma coisa também, todo mundo está colocando a culpa no motorista dizendo que o motorista Ronaldo, chama-se, dormiu ao volante e a família do Cristiano Araújo não acredita nisso. Ao contrário, acredita, a família acredita que houve falha no carro. Põe no Cidade. Seu Júlio tem 93 anos. Nessa mesma calçada, viu ainda pequeno Cristiano Araújo brincar sempre com sorriso no rosto. O Cristiano toda a vida foi carinhoso e muito... É uma pessoa humilde, o Cristiano. Ele não tem um fim de orgulho. Por causa de problemas de saúde, seu Júlio e a mulher, dona Maria, não puderam acompanhar o velório e o enterro. A avó de Cristiano precisou, inclusive, ser internada e está proibida de dar entrevistas para evitar fortes emoções. A família agora une forças para tentar superar a perda. Olha, ele vai fazer falta a presença dele, nem jeito dele. Tudo vai fazer falta, apesar que ele já vinha aqui em casa, não ficava muito tempo, nem. Mas é um pedaço de nós, Cristiano. Divina conta que Cristiano tinha uma agenda lotada e que a última vez que viu o sobrinho há 20 dias teve um sentimento diferente. E há muito tempo que ele não ia lá na minha kitnet, que eu tenho aqui no fundo, né? Ele passou lá e foi no meu quarto. Já era noite. E eu fiquei surpresa. Eu falei, nossa, você aqui dentro, né? Fiquei muito feliz dele ter ido lá. Mas para mim também foi um gesto de despedida. Divina conta que a irmã ainda está muito abalada, mas que está encontrando forças para seguir adiante. Ela é a que está mais abalada, né? Porque você vê uma mãe, perdeu um filho. Ainda mais o Cristiano, né? Que tinha mais contato com ela por mensagens, por telefone. A tia de Cristiano Araújo também falou de como era a relação dele com Ronaldo, o motorista que dirigia o carro do cantor no momento do acidente. Sempre ele confiou, Ronaldo tem quase três anos, outro já tem três, com o Cristiano, né? Nunca aconteceu nada assim demais que colocasse a vida dele em risco. Para a família, Cristiano Araújo nunca deixou de ser o Cris. Ele chegava aqui e não era esse Cristiano. Lá o povo via, assim, aquela... Esse artista, né? Aquilo era a pessoa simples que ele sempre foi. Chegava aqui com o bonézinho dele, de bermuda, passava aqui na mãe, tomava um café que ele sempre gostou, né? Durante a infância, Cristiano morou em um bairro vizinho aqui, a Vila Monticelli. Mas sempre que ele podia, ele vinha para cá para poder visitar a família e também brincar com a vizinhança. E mesmo depois da fama, o cantor não abriu mão de estar próximo de quem o viu crescer. Muito bom de bola também, mas não era muito, não. O negócio dele mais era cantar. Depois do futebol, tinha resenha, ele cantava como é que era? Tinha, cantava para nós, né? Marta Helena conheceu Cristiano bem pequeno. E logo que o menino Franzino começou a fazer sucesso, sempre presenteava os vizinhos com CDs. Ele é uma pessoa muito amável, muito amigo da gente. Chegava aqui, tirava foto, sabe? Ele não achava ruim. A gente podia bater lá, chamava ele, ele vinha, tirava foto, já veio aqui em casa. Para a fã e amiga do cantor, Cristiano se foi, mas deixou um belo exemplo como pessoa. É uma pessoa, assim, muito humilde, muito boa mesmo, alegre com a família, com a gente mesmo. Sabe, ele fazia conta da gente, sabe? Sem a presença dele, sem as músicas dele, tudo, né? Pior a presença dele que não tem, né? E eu vou direto, eu vou direto conversar em Goiânia com a nossa Silvia, porque, enfim, tem o caso da... Tem dois casos agora na mão da polícia. A investigação da morte e a investigação do vídeo, onde dois já foram indiciados. Tem um terceiro, que se chama Leandro, que também vai ser indiciado. Enfim, a nossa Silvia tem mais informações. Boa noite, Silvia. Oi, Marcelo, boa noite. Então, Leandro Almeida, ele está nesse momento na delegacia, ele que é aí o terceiro suspeito de participar na divulgação desse vídeo horrível, né? Que mostra o corpo do cantor Cristiano Naújo sendo preparado. Ele está agora, neste exato momento, na delegacia e falou para o delegado que repassou esse vídeo para duas tias. Portanto, essas duas tias vão ser ouvidas na próxima segunda-feira. Como você bem diz, ele vai sim ser indiciado como os outros dois, né? As duas pessoas, a Márcia e o Marcos. Agora, sobre a investigação, no caso da morte, tanto o motorista, que estava ali dirigindo o carro em que estava Cristiano Naújo e a namorada, quanto o empresário do Cristiano Naújo, vão prestar depoimento na próxima segunda-feira. Os empresários, todos eles, entraram na justiça na área cível contra a clínica, onde foi preparado o corpo. Porque eles chegaram a pedir, no dia que o corpo chegou, que não fosse feita nenhuma foto e nenhum vídeo. Marcelo. Obrigado, Silvia. E não podia, obrigado, querida. E não podia mesmo, né? Na verdade, não tinha que ser feito absolutamente nada. E agora vai ficar aquele jogo de empurra. Ele vai dizer que mandou para duas tias, duas tias mostrou para a avó, e aí, enfim, vai ficar nesse lenga-lenga. E o delegado, coitado, não pode dar uma cadeia, porque o repórter falou, pode pegar três anos de cadeia. Não, não pega cadeia. Qualquer pena abaixo de quatro anos, você ou paga multa, ou paga serviço à comunidade, só. Ninguém com punição abaixo de quatro anos hoje vai parar na cadeia. Então, pode esquecer a questão da cadeia.